Eu sempre disse que eu ia saber onde encontrar o amor Eu sempre pensava que eu ia ser pronta e forte Mas algumas vezes eu só sentia que eu podia descer Mas você veio e mudou o meu mundo agora Eu sou de onde eu nunca tinha sido antes Agora emocionando o coração do regueiro O original na sequência Tem dúvida? Então escuta Isto é reggae, isto é Pedra de verdade DJ Boots DJ Boots É bem melhor É bem melhor 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 I feel like you've always been Forever a part of me And it's so unbelievable To finally be in love Somewhere I never thought I'd be In my heart, in my head It's okay now On my head That night It's okay now I was lost And you're asking me somehow I'm alive Agora Emocionando o coração do regueiro Coração do regueiro DJ Boots DJ Boots O original na sequência Tem dúvida? Então escuta Eu não vou exigir I não vou yardım Some got so beautiful And I feel like I wanna fall I feel like you've always been Always been Forever a part of me It's so unbelievable To finally be in love Somewhere I never thought I'd be O considerado na sequência Na sequência Na sequência Toca no coração do regueiro E dói na mente da concorrência